Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira dia 10 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje a liturgia nos convida a meditar o Salmo 8. Senhor, que é o homem, para o tratar-lhes com tanto carinho? Somos nada, é verdade, mas somos filhos de um Deus que nos ama imensamente. Diz Jó, Senhor, que é o homem para fazeres tanto caso dele, para te dignares ocupar-te dele, para visitá-lo todas as manhãs e prová-lo a cada instante? Se Deus ama tanto o homem, por que nós não deveríamos amar os nossos irmãos? A medida da dignidade do ser humano é o amor que o Todo-Poderoso tem por ele. É isso que nos faz vibrar interiormente, diante de todas as misérias que aprisionam os nossos irmãos caídos. Salmo 8 O Senhor nosso Deus, como é glorioso o Teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a Tua majestade. Da boca das crianças e dos lactentes, Te procuras um louvor contra os Teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o Teu céu, obra das Tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Que coisa é o ser humano, para dele te lembrares, o Filho do homem para o visitares. No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de Tuas mãos. Tudo o puseste sob os Seus pés. Todas as ovelhas e os bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. Todo o ser que percorre os caminhos do mar. O Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o Teu nome em toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, o que o homem para o tratardes com tanto carinho? O fizeste só um pouco menos que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de Tuas mãos. Tudo o puseste sob os Teus pés. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o Filho do homem para o visitares? Esse salmo canta a altíssima dignidade de cada pessoa humana, acima de toda riqueza. O pecado sempre tenta destruir a vida, desde os tempos de Caim e Abel até a nossa bomba atômica de hoje. No mundo do crime, a vida é desprezada. A nossa vida própria é desprezada e ainda mais a vida dos outros. Quem peca faz pouca conta da vida, porque a vida é o dom maior que Deus nos dá. E quem fecha as portas para Deus as fecha para a vida também. Quem está longe de Deus perde o sentido da vida e do viver e frequentemente busca o suicídio e tenta se anestesiar com as drogas mortais? Irmãos, esse salmo nos coloca uma pergunta silenciosa e fundamental. Se Deus trata com tanto carinho o ser humano, se cada um é tão importante para Ele, quem somos nós para nos desprezar e menosprezar os irmãos? O ser humano encontra em Deus suas fontes. O olhar constante e amoroso de Deus constitui sua dignidade. No Evangelho, o Filho de Deus encarnado chega a se identificar com os últimos, os pobres, os lascados, os doentes, os famintos. Eu tive fome, sede, era forasteiro, doente, preso e tu cuidaste de mim. Pouco abaixo de Deus o fizeste. A missão Belém tem o dom maravilhoso de poder viver isso todos os dias. Imagine qual força você recebe dessa palavra para se aproximar de um vôzinho, de um doente. Pouco abaixo de Deus o fizeste. Você tem um Filho de Deus à sua frente. Você pode oferecer a Ele a dignidade que Ele tem, mesmo que ninguém lhe dê e que Ele receba a sua desprezo. A vida que Deus te deu pode fazer a diferença. Uma pessoa que vive a espiritualidade de Belém não tem medo de parar um pouco na rua e estender a mão a um pobre, a um mendigo, a um viciado, de sentar com Ele na calçada e conversar. Porque este homem, este irmão caído, é o Filho do Altíssimo. E nada tem mais valor do que Ele. Qualquer coisa Ele tenha aprontado na vida, Ele é a pedra preciosa de Deus. Uma pessoa que vive a espiritualidade da Missão Belém abraça com alegria os filhos de Deus doentes que o próprio Deus nos confia. Os coxos, os cegos, os acamados, os incapazes, os fragilizados. A gente fica sempre de boca aberta diante da doação dos nossos irmãos cuidadores das casas dos vôzinhos. Quanta paciência, quanta entrega, quanto espírito de sacrifício eles têm. É claro que eles se recuperam em metade do tempo e de forma mais eficaz porque estão sempre em contato com Deus, com os filhos do Altíssimo. Como é bonito ver a escolha dos grupos de evangelização que não somente viveram o Domingo dos Pobres no mês de novembro, mas escolhem todo mês fazer o Domingo dos Pobres, dedicando um dia por mês para visitar uma das nossas casas de vôzinhos, por exemplo, e viver um momento de alegria e partilha com estes pobres. Se nós compreendêssemos a altíssima dignidade de cada ser humano, entenderíamos que nele pode-se esgotar toda a nossa capacidade de amar, toda a nossa sede de amar. Se Jesus morreria até por um seu pecador, um seu homem ferido, um Deus faria isso, ainda mais nós, pobres seres humanos, podemos consagrar a nossa vida a cada filho de Deus humilhado, ferido, doente, confuso, perdido. E em todo ser humano encontramos Jesus. Que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para o visitares? Se Deus dedica todo o seu tempo para cuidar de nós, nos visitar, nos amar, cuidar de cada ser humano, quem somos nós para transcurar este filho de Deus ou procurar outras coisas? Quantos de nós tiveram a vida mudada pelo contato com os pobres, com os doentes? Pare o momento e reflita. Quantos pobres mudaram a tua vida até agora? Amém. Vamos agora ler de novo este trecho que hoje nos guia. O Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Sobre os céus se eleva a tua majestade. Da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Quando olho para o teu céu, obra das tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. que coisa é o ser humano para dele te lembrares, o filho do homem para o visitares. No entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus. De glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos. Tudo puseste sobre os seus pés, todas as ovelhas, seus bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo o ser que percorre os caminhos do mar. O Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Podemos agora anotar as frases que mais nos tocam. Amém. 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 Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a viver abraçados aos pobres que pouco abaixo de Deus foram colocados. Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Amém. 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 Paz e alegria a todos. Pouco abaixo de Deus o fizeste. Paz e alegria a todos. Quem sou eu para que lembres tanto assim de mim E me cerques com tanto carinho e proteção Quem és tu, amor que nunca desistiu de mim E com paciência me trouxe até aqui para me despousar Então deixo que as chamas do teu infinito amor Me consumam por inteiro até que não reste nada meu Mas tudo seja teu Retomado pela força da tua ressurreição Sinto tua vida em minha carne e já não vivo em mim Mas vive o amado meu eternamente em mim Oh, doce, eterna união Que supera toda a imperfeição Que com amor juntais Coisas tão desiguais Para manifestar sua glória e o seu poder Oh, doce, eterna união Que supera toda a imperfeição Que com amor juntais Coisas tão desiguais Para manifestar sua glória e o seu poder Oh, doce, eterna união Então deixo que as chamas do teu infinito amor Me consumam por inteiro até que não reste nada meu Mas tudo seja teu E tomado pela força da tua ressurreição Sinto tua vida em minha carne e já não vivo em mim Mas vive o amado meu eternamente em mim Oh, doce, eterna união Que supera toda a imperfeição E com amor juntais Coisas tão desiguais Para manifestar sua glória e o seu poder Oh, doce, eterna união Oh, doce, eterna união Para manifestar sua glória e o seu poder Oh, doce, eterna união Oh, doce, eterna união Legenda Adriana Zanotto